Os deputados da Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicação se reuniram mais uma vez aqui na sala Arnaldo Buzato para análise de três projetos. É sobre esse assunto que eu converso com o presidente da comissão, o deputado Tião Medeiros. Deputado, o que o senhor destaca de mais essa reunião? Olha, dos três projetos eu diria que, sem dúvida alguma, o mais relevante é aquele que muda as atribuições da Coapar, que é a Companhia de Habitação do Paraná, dando a ela novas atribuições, novas importâncias, novas figuras. Enfim, a Coapar passa a ter mais uma importância e aproveitar a sua estrutura e seu corpo técnico de engenheiros para fazer outros trabalhos, auxiliar o Poder Executivo de uma maneira mais ampla. Então, essa é uma matéria importante, ela deve seguir agora o plenário e é preciso acompanhar esse projeto para que ele seja aprovado o quanto antes. Tá certo, deputado. Muito obrigada pelas informações. Outros detalhes você encontra no site da Assembleia e também nas redes sociais.